Nazaré, chefe da Defesa Civil, vem alertar a população para risco de transbordamento no rio Jaguaripe. Inscreva-se no canal TV Nasa e ajude nosso canal. Na manhã desta quarta-feira, dia 30, o chefe da Defesa Civil de Nazaré comunicou à imprensa nazarena para divulgar à população um possível alagamento decorrente das fortes chuvas que estão previstas no recôncavo baiano. Vale ressaltar que em Nazaré a prefeita Eunice Barreto Peixoto, através da Secretaria de Infraestrutura, realizou em 2022 diversos serviços de manutenção nos bueiros e construção de contenção de encostas em diversas localidades no município. O trabalho preventivo foi realizado durante os 12 meses do ano, porém a força da natureza e a geografia da cidade é um fator de risco com o rio Jaguaripe cortando a cidade, recebendo grande volume de água. O chefe da Defesa Civil disse que as diversas secretarias com atribuições de ajuda emergencial em caso de enchentes deverão deixar equipes de sobreaviso, pois há risco de transbordamento do rio Jaguaripe. Fortes chuvas previstas até domingo. Finalizou o capitão Valente, chefe da Defesa Civil de Nazaré. Informe Nasa News.